E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente tá vindo com Tales of Iron. Soulsvania sensacional pra PC e multiplataformas. Foi pedido aí pro nosso amigo Link K9 oficial joga Tales of Iron. Então tá bom, vamos jogar. É bem legal, viu? Bem legal, a gente gostou bastante. Vamos lá? Vamos jogar no modo cauda de ferro porque esse jogo é terrível de difícil. Por séculos, os ratos lutaram arduamente para impedir as invasões incessantes dos sapos. A paz sempre foi efêmera, até que finalmente um jovem monarca subiu ao poder. Ei ratos, o primeiro de seu nome unificou os reinos dos ratos e expulsou Verruga Verde e seu bando de volta aos pântanos pútridos de onde vieram. As colhetas prosperaram, as famílias cresceram e a magnífica torre Carmesim acendeu ainda mais em direção aos céus. Mas com o tempo, com o passar do tempo, rei ratos, o salvador, foi envelhecendo e o reino se tornou vulnerável novamente. Seu povo estava cada vez mais preocupado, alguns perceberam um leve odor no ar. Verruga Verde voltou e deseja vingança. Reunindo um imenso exército, ele queimou tudo em seu caminho em direção à torre Carmesim. Rei ratos olhou para suas patas cansadas, mal conseguia segurar a coroa, muito menos uma espada. Então decidiu que seu trono deveria ter um novo dono. Levante-se, jovem príncipe, o reino precisa de um herói. Muito bom. A gente joga como o príncipe mais novo. Os ratinhos são bonitinhos. Antes de o escodeiro ou acordar com barulho horrível, o jovem príncipe estava sonhando com este dia. Como vinha acontecendo a mesas, agora o dia havia chegado. É bom estar preparado. Bom, o legal deste jogo é que ele vai contando a história enquanto você participa dela. Você não fica assistindo o vídeo, ele não fica te interrompendo. Eu achei maravilhoso. É o tipo de coisa que eu gosto. A gente já clicou no armário aqui e está se vestindo conforme o nosso amiguinho pediu. Uma roupa legal. Nada é escrito. Os NPCs eles não falam. Eles ficam assobiando igual uma flauta alucinada. Se ele soubesse que o sonho se tornasse um pesadelo, talvez ele tivesse ficado na cama. A única falha na história aí é que ele contou mais coisas do que ele precisava. A gente não pôde ir para nenhum lugar, se não, para onde foi pedido. Vou falar aqui com o neninho. Os saves são os banquinhos. Beleza, vamos falar lá com o rei. Essa flauta aí do rei está zoada, hein? A gente tem que lutar contra aquele cara grandão ali. Pelo visto, deve ser nosso irmão ali pela foto. A gente é o menorzinho, né? Tudo que o príncipe sempre quis foi... Ah, perdi o diálogo. Mas o rei mandou a gente se alimentar bem antes de um combate com o nosso irmão. Tá, calma lá. Valeu, rato cozinheiro. O irmão de Red, o chefe, ofereceram um ótimo menu, mas depois de o Denis comer, não sobraram nenhuma comida. O chefe precisava de novos suprimentos da dispensa para que Regi conseguisse um café da manhã decente. Mas não é à toa que o irmão dele é corpulento. Robusto. Raiz, perdi, isso é um alimento básico e nutritivo. Isso aqui são itens de quest. Ele já vai meio que te ensinando, né? Frutas vermelhas. O bardo encontraram as últimas flamboizas do verão no porão. Ele logo ofereceu uma. Mesmo não sendo dele. Mesmo não sendo dele. Água fresca. Tudo bem. Daí a nossa... Deixa eu dar uma olhada aqui no TAP. Um herdeiro para o reino. É a nossa main quest. O jogo tem muitas quests que você pode fazer. Ou não. Mas eu recomendo fazer tudo. Pronto. Ele pegou os itens e agora vai fazer uma refeição para a gente. Uma sopinha. De legumes. Se tiver os ingredientes do irmão dele, o chefe, pode preparar uma refeição digna de reis. Ou, pelo menos é o que ele diz. O rei sempre comiu as sobras do seu irmão. Dennis, então. O Dennis, então ele não fez. Não sabe a diferença. Nossa. Minha leitura está igual ao meu humor. De quinta série. Vamos lá. É muito legal o ambiente. Muito bem feito. Muito bem feito. E lá vamos nós. Ferreiro. Olha o nosso irmãozinho aqui. Se tiver uma receita, ele cria. Ele criou para a gente um capacete. E a gente pode trocar de equipamento esses baús com a espada. A gente tem mais defesa, mas também tem a questão do piso. Então você tem que ir gerenciando defesa, peso, resistência, força. Treino com o boneco. Vamos lá. É fundamental fazer o treino do boneco. Para aprender toda... Como é que funciona aí? O jogo. O regio vai ficar ali no boneco. Controlando o boneco. Ele vai atacar para frente. Quando é amarelo, você consegue defender e dar o parry. Não é difícil. Quando é bolinha é porque... Ele vai dar um ataque e vai pegar para os dois lados. Para ele entender. Mas é tudo isso. Tem um ataque carregado. O Red ajudou a gente. Ele tomou um suquinho para restaurar o HP. Está aí. Beleza. A hora que dá o joinha, está tudo certo. O Dennis estava impressionado. Se o regio crescesse só mais alguns centímetros, ele talvez ficasse até preocupado. Feito. Dá uma olhada aqui. Provação de combate. Aí quando você pega o negócio aqui no mural, ele já marca no mapa aqui. O mapa não tem nada. Mas vamos lá. O que o nosso escudeiro tem a falar? F. O F. Arma e desarma. Você está... Por algum motivo, apesar de ele ensinar, não precisa. Você não precisa estar voltado para o ataque para defender. Com raras exceções. O Red nunca viu o forte carmezim tão lotado de ratos. O reino inteiro estava lá. Alguns até torciam por ele. Mas o rei havia deixado seu filho mais velho liderar o cortejo. Aí salva. Olha lá o rei. Há uma tendência forte que o nosso irmão mais velho governe, né? Área de provações. Se ele estava com medo, não demonstrava. Ele ia mostrar para todo mundo do que realmente era feito. No mínimo, não seria uma vitória fácil para Deus. Não, 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 não. É isso aí. O Dennis está pesadão, olha. Está pesadão, hein, Dennis. Ok. Vamos se meter da faca no irmão, filho. Tomamos. Tudo bem. Toma. É um combate bem simples. Era até mais fácil que o boneco. Ele tinha conseguido. Ele havia se demonstrado digno de herdar o reino de seu pai. Que barulho é esse? Que barulho é esse? Aí, ó. Chegou os sapos. Arrebentar é tudo. O sonho dele estava prestes a ser despedaçado. A gente não dá dano no sapo. Não tem nem como desviar dos ataques. É um rei e sapo. É um rei e sapo. Descobrindo logo em seguida que não tinha uma coroa, nem o reino e nem o pai. Tudo bem. Agora a gente tem uma espadinha sem vergonha e um escudinho sem vergonha também. Cara, mas é brabo, hein. É brabo. Para salvar, ele precisava de um lugar para se recuperar onde pudesse bolar um plano. Beleza. O reino foi destruído. O objetivo do jogo é reconstruir o reino. Beleza. Tomando uns danos aí desnecessários. Tem uns bichos, como esse aqui. Eles são a fonte do suco de HP. Então quando você encontra ele, você pode farmar. Suco. Esse aqui não avisa. Ele não avisa, gente. O ataque. Bom, sempre andar com um shift, né. A flechinha. A chave do forte carmesim. Vamos voltar lá. Abrir a porta. Eu pretendo jogar até o primeiro chefe. Não conto o rege como chefe, porque... Peraí, o rege é nosso rato, né. Tá vendo? Não precisa apontar. Para o lado do dano. Primeiro sapo derrotado. Um dos soldados aí que estava prestes a ser executado nos contos que aconteceu. É um negócio... É um negócio feio mesmo, viu. Mostra os horrores da guerra. Não contente em assassinar o rei, a horda de sapos destruir a sala do trono, deixando para trás nada mais que escombros e cadáveres. Regio nunca vira algo tão terrível na vida. Ataque digno de defesa. Vamos tomar um suquinho. Com os ratinhos ele fica tudo sujo. Não tem estamina. É maravilhoso. Vamos ter derrotados todos os sapos. O nosso escudeto está vivo. Que bom. Regio finalmente de uma coroa, mas não um reino. Cozinheiro e ferreiro se perderam. Então, logo de cara... Olha o nosso irmão aí. Está cheio de flecha nas costas, coitado. Denis voltou cheio de vergonha. Bêbado após afogar as mágoas na vila. Ele não havia conseguido derrotar os sapos de lá, nem impedi-los de levar o irmão deles ao chefe. Então o chefe e o ferreiro foram sequestrados. E a nossa missão... É muito clara no mapa. Busca resgatá-los. Opa. Ferramenta de um construtor. Pode ser usada para consertar o quadro de viagens. Ferramenta de... Pregos também. Conseguimos estar nesse cara. Esse é o Fast Travel. Nem sempre é possível ir de uma localidade a outra. Tipo, do Forte Carmesim não tem como chegar na Vila Calda Longa. Mas da Vila Calda Longa dá para chegar em todo o resto. É um banquinho. Vamos tentar salvar a Vila Calda Longa. Antes a Vila Calda Longa cheirava a pão sete larvas fresco. Agora ela fedia. Tipo, pelo queimado e sã. Também havia algo podre no ar. Fedor de lodo da lagoa. Eu não consigo ler e lutar ao mesmo tempo. A nossa arma inicial é muito ruim, viu? É muito ruim. Quando sai azulzinha é porque é algum item. Vamos guardar. Eu não devia ter guardado, eu devia ter usado. Obrigada com esses sapos malditos. Nosso ratinho é bruto, hein? Uma coisa que eu recomendo no começo. O começo é muito difícil. Muito difícil. É salvar. Mata um tanto. Avança um pouco. Salva. Precisamos da chave. Vamos equipar. Apesar dos escudos darem 100% de... Segurar 100% do ataque, eles aumentam a constituição do personagem. Segura todo o dano, praticamente. Um ataque comum. Um ataque comum. Também não precisa... Dá pra desviar numa boa. Esse deu trabalho, hein? Pegamos a chave da vila. O último ato do capitão da guarda havia se levar um ancião da vila para o salão da cidade e fechar o portão para barrar a horda de sapos. Mas alguns conseguiram passar. Beleza. O capitão sapos estava certo. Os sapos estavam lá dentro. Agora começa a dificultar. Aqui a gente tem um arqueiro. Tá vendo? A gente errou o timing do adfeso. Uma flechadinha de nada, olha o nosso HP como a dessa. Olha isso. E aí Temos que ter cuidado com o arqueiro que ele ainda tem uma faquinha Ufa! Deu trampo Vamos equipar no começo, quando você pega o item para PVV você consegue equipar ele Se você guardar, vai conseguir equipar lá no baú Olha lá, esse cara estava esperando a gente Vamos falar com o ancião Ed os havia encontrado, o ancião e o patrulheiro Robin, que foram o último a protegê-lo O jovem rei não queria o agradecimento deles, ele só desejava achar seu irmão Se o velho rato estivesse certo sobre o que estava além do portão, ele precisava se reabastecer e se preparar Muito bem Tá aqui o negócio infinito Tem que se reabastecer antes de salvar Vamos melhorar nosso personagem Defesa menor Vamos melhorar Esse aqui está bom Vale a pena Beleza, a gente optou por esses equipamentos Estamos reabastecidos Vamos salvar E vamos lá para fora Vamos salvar E vamos lá para fora Tão tanto de HP que a gente tira do inimigo Quase nada Bom, eu vou considerar o clavo como chefe É Mesmo que ele estiver prestando atenção nos ataques dele No HP dele, dá para ver que ele está bem machucado Vamos pegar isso Não havia sido fácil vencer o guarda sapo valentão, mas até que fora prazeroso Veja, é um psicopata Peso Maior, defesa menor, mas a resistência contra sapos é maior Não há uma pressão Ação Não comendo Não há pressão Ação Em Tá sendo bem agressivo Ele tem os pernilongos Ó, dano maior e peso menor Maravilhoso O chapéu do chefe, o Red deve estar chegando perto Esse aqui é pesado Tomamo, tomamo É isso ai Pronto Pronto Oh, parece que a gente tomou o desastre Tomamos um suquinho Bravo Coletar todos os itens e a gente já vai avançando Aí está o nosso irmão ratinho preso Mais uma flecha Ali tem uma arma Se eu não me engano é melhor do que aqui a gente está Não Mesma coisa Vamos falar com o nosso irmão O irmão O irmão dele, o chefe, tinha sido espancado, acorrentado e deixado como isca Os irmãos do brejo, fedorentos, como o local que o chamavam de lar, haviam feito aquilo Olha lá Olha lá, o irmão do brejo O assustou não Com calma Tem outras fases, ele manda uns inimigos te atacar Essa versão do sapiens é muito fraca Tinha Ah, tomamos Tomar o suco, ele chamou o inimigos mais fortes mais fortes, eu sempre priorizo o arqueiro, porque o arqueiro complica a vida consideravelmente se a gente permitir, ele usou tipo uma droga, somi até a pupila dele, fica mais rápido Vamos finalizar esse menino, os irmãos do brejo haviam finalmente sido destruídos, mas o rei sabia que não seria os últimos, tá feito aí, já pegou a chave para resgatar nosso irmãozinho, botamos sapos, vamos equipar isso aqui, vamos equipar isso aqui, acho que é isso O que é isso? E aí E aí Vamos lá. 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 O patrulheiro disse ao Hedge que ele precisaria de mais de uma espada da nova jornada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vocês que assistiram até aqui.